Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu volto aqui pro Invu, quero ver como que tá esse jogo, Invu e MVU, não sei aí exatamente como vocês chamam. Eu tenho minha conta já faz um pouquinho de tempo, a Isa adora no lugar do O, que é um zerinho. Faz três anos que eu tenho essa conta aqui, essa conta aqui eu criei na real pra jogar aqui no canal o Invu, né? E faz muito tempo que eu não entrava nela, então quero ver como que tá as coisas aqui. E antes da gente começar, já vai deixando sua curtida aí embaixo, se é novo, aproveita pra se inscrever e não esquece de deixar o sininho pra não perder nenhum envio. Faz muito tempo que eu não entro, vocês devem estar até achando esquisito o layout aqui, é que eu gosto de jogar na versão antiga, porque eu conheço o Invu já faz bastante tempo. E eu gosto muito, muito mais da versão antiga desse jogo, do layout antigo no caso. Eu vou dar uma olhada aqui nas coisas que eu já tenho, porque eu nem lembro, na verdade, tipo, minhas roupas, coisas aqui. Aqui eu tenho uns negócios bonitinhos, uns topinhos bonitinhos, uns negócios aqui. E eu queria também dar uma comprada em coisas novas. Aqui eu tenho 1.233 créditos, não sei se eu vou conseguir usar isso pra alguma coisa. Mas a gente vai lá na loja, vai. Geralmente é bom de comprar conjunto no Invu, porque sai mais barato do que comprar as coisas separado. O problema é que eu nem sei, tipo assim, quais foram as coisas que eu comprei e quais coisas já vêm no jogo. Isso aqui eu acho que vêm no jogo, porque... Mas essa calça aqui, isso aqui eu comprei, provavelmente. Dá uma olhada aqui nos sapatos. Eu comprei tênis, isso aqui eu já devia comprar também. Esse tênis lá, a fila, eu devia ter comprado. Eu acho que isso aqui foi... É, isso aqui eu comprei, provavelmente. E tem umas coisas que já... Que o jogo deu, né? Mas... Enfim. O salto, provavelmente, eu não comprei nenhum. E cabelo? O que eu tenho de cabelo? Cabelo é um problema. O problema é que aqui também não tá dividido certinho com o que eu comprei e não, né? Isso aqui eu comprei, esse cabelo que eu comprei. Esse aqui eu comprei também. Qual mais aqui? Gente, tem muito cabelo. Mas é que o jogo dá uns cabelos, né? Esse aqui eu com certeza comprei. Mas eu só comprei esses dois, eu não comprei mais nenhum. Não lembro. Tá, enfim, vou deixar assim. A gente tem que salvar alguma coisa, não? Porque eu não lembrava. E eu numa olhadinha aqui na loja, esse cabelo é muito bonito. Eu tô com um dinheiro muito limitado, né? Então... Não vale pra comprar grandes coisas. Eu quero entrar no artista desse cabelo aqui, Larissa. Vê... Nossa, mas não, muito caro. É, lista de desejos. O que eu tinha na minha lista? Tem uns full outfit aqui, ó. Ah, aqui o da Larissa. Tem outro cabelo lá. Ah, mas ela aumentou o preço dos cabelos. A gata aumenta... Gente, que bonito. Tem um ali da Droll. A skin da minha avatar ainda tá boa, tá bonita. Tá vistosa. Eu acho que eu não tenho nenhum cabelo loiro no jogo. E eu queria sete, né, gente? Porque sete sai mais barato. E aqui eu vou ver o dinheiro, né? Meu 233. Aí já passa um pouco. Será que eu não tenho nenhum set que seja... Mais baratinho? Nossa, mas aqui fica linda, né? Linda de bonita. Ó, Play Jogger. Ih, esse cabelo aqui é bonito também. Loirão. Olha que gata. Esse é o da Larissa aqui. O problema é que eu tenho... Eu queria um set. Só que eu queria um set mais barato, sabe? Eu não sei se eu tenho alguma coisa aqui na minha lista de desejo. Tem muita coisa na minha lista de desejo, gente. Eu nem lembrava disso aqui. Tem uns cabelos negócio, uns topzinhos. Eu queria uma coisinha um pouco mais... Vai ter que ser um set bem mais barato que isso. Ó, full outfit. Eu também posso pesquisar ali, né? Ver o que eu acho mais barato. Mas geralmente eu dou preferência pra... Ó, 1.270. Isso aqui já baixou, já. Já temos... Vamos dar uma olhada aqui nas mulheres? Todos os produtos. Tem alguma coisa de full outfit aqui. Tem versão pro celular também, né? Do Invo e MVU. Mas ele é vertical. Então eu acho que pra gravar pro canal, eu prefiro... A versão de PC. Deixa eu pesquisando aqui em full outfit. Se eu acho alguma coisa. Ou pesquisar tipo 7, né? Ó, Milky Bot. Esse aqui é mais baratinho. Vou dar uma olhadinha aqui. Também não dá pra comprar, não tem problema. Depois eu compro. Girando a roleta. Mais uma vez. Tinha uma artista, gente, que eu não lembro o nome dela. Que ela fazia umas coisas muito baratas. Que era full outfit assim também. Mas eu não lembro. Deixa eu dar uma olhada nessa aqui. Que às vezes ela tem coisa. Mas eu queria umas coisas mais baratas, sabe? Na verdade. Eu passo por filtro de preço também, né? Melhor escolha. Produtos. Preço. Baixo pra alto. Vamos ver. O que que vai me aparecer. Não, mas aí é muito... Ah. Um a mil. Mas aí também não sei se vai filtrar. Eu queria um filtro mais facinho. Ó o rende. Scale ali que eu tenho. Hum. É, galera. Eu acho que não vai estar rolando. O full outfit com um cabelo novo. Talvez eu só compre um cabelo novo mesmo. É uma tristeza. O inverno é muito caro, assim. Eu acho o jogo muito caro. Eu também nem sei se vale a pena comprar esses cabelos que eu tô testando. Deixa eu ver essa artista aqui. Nossa, gente. Aqui eu achei umas coisas mais baratas. Um vestido de R$554. Talvez dê pra colocar ele com cabelo. Meu R$229. Ó. Aqui dá. Mas é um vestido branco. Será que tem algum barato desses de R$500 nessa artista aqui também? Ela chama Prey. Acho que eu vou só comprar esse cabelo mesmo aqui. Que eu achei ele muito bonito. Depois eu vejo outra coisa pra comprar com o que sobrar aqui. E agora eu só vou adicionar o nosso novo cabelítio. Olha que gata. E vamos dar uma olhada nas salas. Eu vou entrar só nessa outra aqui. Que eu achei que vai ser a vibe das salas que eu entrava antes. Que o povo só vai pra conversar mesmo. Luminescência. Pra mim o inverno é um jogo muito bom. Mas as coisas são muito caras. E eu achei isso um problema. Porque os créditos são caros. E tudo é muito caro. Mas o jogo em si é bonito. E é um bom jogo de socialização. Por ter versão de celular e versão de PC. E nessa sala que eu entrei aqui. Só tem gente que é VIP. Verificada com nome. Tem uma pessoa só que tá com nome normal. Mas essa sala aqui muda a pose. E gente olha a iluminação disso. Que coisa linda. O jogo é muito bonito né. Eu acho que dá pra perceber isso. Os avatórios são maravilhosos. E a galera tá conversando aqui. Vamos dar um oi na chat. Enfim. É um jogo que se você quer fazer a mim conversar. Vai dar certo. Porque as pessoas ainda interagem bastante. E eu queria carregar esses avatares. Ó. Me deram oi aqui. Viu que gracinha. Enfim. As pessoas pelo menos ainda são simpáticas. Dentro do invul. Isso era uma coisa que eu lembrava bastante. Que a galera realmente conversa. Então ainda é um jogo que pra esse propósito funciona. Os avatórios são bonitos. Se você souber montar um avatar bonito logo no começo. Você tira a vantagem disso. Porque você ganha bastante crédito. E aí você tem que montar um avatar que você não enjoa. A dica é essa. Mas é isso galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Com essa sala lindíssima. Tentar conversar um pouquinho com essas pessoas. E se verem esse vídeo oi. Muito obrigada por participarem. Gostou? Deixa sua curtida aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta o que vocês jogam em vus. O que vocês fazem que nem do jogo. Enfim. Minha avatar belíssima está dando tchau pra vocês. Nesse dia de hoje. Inscreva-se.